Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, você conhece a Faber-Castell? Tenho certeza que sim! E se eu te disser que a empresa está no mercado há mais de 250 anos e que seu nome nem sempre foi este, você acreditaria? Se já se interessou pelo assunto, então curte, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades por aqui. Meu nome é Guadalupe e sejam bem-vindos ao Coisas Curiosas! Criada por Kaspar Faber em 1761, em uma cidade pequena da Alemanha chamada Stein, a Faber-Castell está na direção da nona geração. Nós conhecemos como Faber-Castell, certo? Mas nem sempre foi assim. Kaspar Faber criou a oficina de produção de lápis Faber. A oficina ia bem, mas foi sob a direção de Anton Williams Faber, que além de transformar a oficina em uma fábrica de produções de lápis, também registrou a empresa como A.W. Faber. Já na terceira geração, o filho de Anton tem grandes problemas para administrar a empresa devido aos tempos econômicos difíceis, mas com a ajuda da sua esposa Albertine, George Leonard Faber consegue segurar a fábrica. Na quarta geração, como filho mais velho de George, Luther Faber assume a A.W. Faber. Luther inovou e diversificou a produção de canetas. Em 1856, adquiriu uso exclusivo de grafite, recém descoberto na Sibéria. Começou a fabricar lápis com vários níveis de dureza e comprimento, e começou a fabricar borrachas e réguas. Na quarta geração, como filho mais velho de George, Luther Faber assume a A.W. Faber. Luther inovou e diversificou a produção de canetas. Em 1856, adquiriu uso exclusivo de grafite, recém descoberto na Sibéria. Começou a fabricar lápis com vários níveis de dureza e comprimento, e começou a fabricar borrachas e réguas. Luther também abriu uma produção nova, especializada na fabricação de lousas e giz. Luther levou a A.W. Faber para fora de seu país. Abriu um escritório de vendas em Nova York e expandiu a empresa para outras cidades importantes da época, como Paris, Londres, Viena e São Petersburgo. A esta altura, a A.W. Faber já é uma empresa com projeção internacional. Pelos seus incríveis feitos, em 1881, Luther Faber recebe um título de nobreza, passando assim a se chamar Barão Luther von Faber. Já na quinta geração, o Barão William von Faber, o único filho ainda vivo do Barão Luther, está destinado a assumir a empresa. Porém, em 1893, sua morte súbita põe um fim a estes planos. Sem o herdeiro homem para assumir, a última esperança da família é O.T.I.L.I. von Faber. O.T.I.L.I. von Faber, neta mais velha de Luther, agora destinada a herdar a empresa de seu avô, após a morte súbita e precoce de seu pai. O.T.I.L.I.L.I. assumirá a empresa. Porém, Luther determina que, mesmo após o casamento, o nome Faber deve ser mantido pela herdeira. E assim se fez. O.T.I.L.I. logo se casou com o conde Alexandre Sul Castel. A mãe de O.T.I.L.I. pede ao conde que ele tome a frente da empresa. E o conde aceita a responsabilidade, se torna o sócio e ocupa o cargo de diretor administrativo. E foi aí que a AW Faber passa a se chamar Faber-Castell. Você sabia que a Faber-Castell tem um castelo na Alemanha? Se quiser saber mais sobre essa história incrível da Faber-Castell, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo para vocês contando o restante da história. Curte, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades por aqui. Até a próxima. Tchau!